Pra começar do jeito certo, aquele jeitão, vamo pra cima, vem! Ora vinha, ora vinha, ora vinha Vamo começar a brincadeira, ora vinha, ora vinha Você que tá em casa chama sua amiga, ora vinha Grave um videozinho, vai, 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 vai amor, vamo começar, vamo começar C7BICSATO 003 do Pistão de Madrinha, moleque ML, ora vinha Então vai amor, vai, vai Olha esse bagulho de bichinho devagarinho, vai, 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 vai no canal do Thiago Silvestre Sensualizando, vai no chão, vamo Todo mundo sabe disso, vem a liga, vem que vem A pegada que ela tem Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Pega, pega Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Hoje vai ficar de quatro, vai ficar de quatro Eu vou fazer contigo o que o Flamengo fez com o Vasco Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Vamos retirar, vamos retirar Setezinho dos Cria Coruja O citado grotou e chamou o papai Hoje é novinha, vai tentar demais, roubar cena e eu bati Hoje que a fuga, lá na base Pode, 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 pode É o Vasco do Sul, pode, 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 pode Hoje, hoje tu vai dar, vai dar de canção Quem te fode firme é meu mano Hoje tu vai dar Vai cansar Quem te fode firme é meu mano Tu vai rebolando E tremendo a bunda Quem te fode firme é os bandidos Vamos nessa amiga, vamos nessa Então vai, vai ficar de quatro E tremendo a bunda Quem te come firme é os bandidos Vamos nessa amiga, vamos nessa Vamos hit, vamos nessa Tu vai rebolando E tremendo a bunda Quem te fode firme é os bandidos Tu vai rebolando E tremendo a bunda Quem te fode firme é os bandidos Da coruja Vai pra brendo 40 Ó meus cria da Bolívia aí também, olha suja Pode, 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 pode Só começaram sete bicicleta, zero zero, mano do chute de bote O moleque é bem, está com moça no pinto, vamos nessa Então vai, amiga, vai, vai Na hora do amor, eu incorporo a bailarina Vou de cabeça pra baixo, cabeça pra baixo, que a bunda pra cima Quando nós passar no baile, ela joga a xereca Não resiste Vamos, vamos, vamos Jogamos Perereca 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 Toma amiga, vai, vai Pica de, loca, eu te pego sem dó Pica de, loca, eu te fudo sem dó Pica de lado eu te fudo sem dó Toma, 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 toma Coruja Coruja Vem foz, vem foz de mim Com força, com força legal Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa E essa é só carinho Os amigos que tão de burra e rajar Os amigos que tão de burra e rajar Vamo nessa, amiga, vamo nessa Pra você que gosta de bandido, vai amor Seu momento Vamo nessa, vamo nessa, vamo nessa Sem perder o clima, olha só Todo domingo é o nosso campeonato da coruja Aquele jeitão tá, mas tá de volta metendo ficha Olha só Todo domingão ela brota e joga a bunda Convoca as amigas Pra curtir coruja Toda bonitinha hoje ela tá demais Vai foder gostoso com o menino do papai Joga, joga e abusa Olha o resultado Vai foder gostoso com o menino do surto Joga, joga e abusa Olha o resultado Oh meus cria da primeira que mete ficha Vamo nessa Coruja 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 Ela, ela veio pra coruja E ficou muito louca Tá perdendo uma linha Pra moleque da boca Ela desce, ela sobe Ela sobe, ela desce Ela só quer tantinho Vai foder gostoso com o menino do papai Aquele jeitão, aquele jeitão Olha só Tá espelhado, cama redonda, faz o movimento Quase, quase, helado Fogo na bomba, fumaça no vento Sensualizado De frente de lado Por cima, por baixo Chamando baixinho Com amor e com carinho Faz o Vuk, Vuk, Santando Rico Na posição, vai amor, vai Deixa o pipa, vai dar um olhado Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara de safada Vai movimento Faz o Vuk, 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 Santando Rico Faz o Vuk, 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 injury Outro Joga de ladinho que eu vou encaixando Cara, cara de safada Vai行 ou fim Faz o Vuk Vuk, 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 Santando Rico No baile da coruja o bagulho é doido, brota com a amiga toda atarada Olha pra cara do papai, nós fazendo cavalgada Olha pra cara do surtado, vai fazendo cavalgada Olha pra cara do piloto, vai fazendo cavalgada Vem mulher vem da roupa, olha pra cara do macho, vai fazendo cavalgada Olha pra cara do RG, vai fazendo cavalgada Olha pra cara do mano parte, vai fazendo cavalgada Vem mulher vem galopada Você está bonito Coruja 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 A novinha da coruja tá sentando na moral Tem que vir o que ela faz Ela senta por cima do pau Ela chupa os amigos na cara de pau Essa mina não pode vir aqui dentro Ela mete a boca ou ela mete a língua Chuparina, chuparina, chupa, chupa, chupa Chuparina, chuparina, chupa, chupa Chuparina, chupa, chupa, chupa Chuparina, chupa, 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 Olha que eu acho que eu tô fazendo Desessando, 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 desessando Aquece, 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 aquece Olha que eu acho que eu tô fazendo Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Você é mole rebolando, eu vou descer Desessando, 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 desessando Desessando, 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 desessando Aquece, aquece, aquece Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Oi, deixa de ser encobada que eles vão enlouquecer Solta essa piranha, solta essa piranha Solta essa piranha que tem dentro de você Não, 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 não duvida de mim Não, 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 não duvida de mim Vamos nessa, amor de quatro, se solta Não, não, não duvida de mim que eu aguento a noite Três bali e black lance Que eu vou tirar meu Tudo, tudo, no sigilo Nada, nada, esplanado Vai me botar gostoso Tão pega, amiga, que tão pega Bota que 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 bota de pau Bota que bota que bota que bota que bota que bota que bota de pau Ah, trabalho lindo é o Thiago Silvestre naquele piso Solta sua piranha que bota que bota que bota que bota que bota de pau Não, 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 não , não, 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 não Não dá um duvida de mim que vou te pegar a noite Na onda da bali e do black lance Eu vou te fuder com f... E o que? Tudo no sigilo Nada, nada, esplanado Você botam, você botam, você botam, você botam, você botam Tão pega, tão Colombia Atrapa da cura 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 Atrapa da cura